Soldado, achamos o primeiro boi, vamos pegar ele. Policiais, está muito difícil de prender esse boi. Vamos chamar um caçador experiente para pegar esse boi e acabar com todo esse terror que eles estão causando aqui na cidade. Vamos, chame logo o caçador. Olá galerinha do Youtube, gente eu sou o Pong e antes de tudo não pode esquecer de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui do canal. Olha gente, quem está atrás de mim ali, o boi da cara preta e o boi do corpo roxo pessoal. Ele chegou agora aqui no nosso canal, o boi da cara preta desenhos animados. E se você não quiser perder nossos vídeos, passe aqui também, deixe seu like e assista todas as nossas musiquinhas, todas as nossas historinhas e todos os nossos joguinhos do boi da cara preta. Então tchau tchau e até a próxima. Gente, hoje eu estou aqui na mansão das crianças assustadoras. Vou começar a batalhar com elas e eu caí nesse jogo aqui que eu estava andando por aí e eu caí aqui. Gente, já deixa o like. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Oi gente, hoje eu já consegui vencer o pop, então vamos para a próxima fase. O Rancho da Matilda Olá galera, meu nome é Matilda. Esse vai ser o nosso vídeo final. Vai ter vários amiguinhos, mula sem cabeça, chá super bebê, unicórnio, burbina, se vocês já estão no nosso vídeo. Pra galerinha, meu nome é Matilda, eu sou nova aqui no canal, quero ter novos amiguinhos. Você quer ser um amiguinho? Se você já está no nosso vídeo, se vocês já estão no nosso vídeo, se inscreve e deixe seu like. Tchau. Até a próxima. Olha gente, eu consegui chegar nesse rancho. Vocês sabiam que tem um lobisomem atrás de mim e das minhas duas irmãzinhas? Eu vou pedir ajuda nesse rancho. Será que alguém vai sair pra ajudar a gente? Quem será que mora nesse rancho lindo? Eu vou lá pedir ajuda. Oi Dora. Olha aqui nosso rancho novo. Vai ter muitas aventuras aqui com nossos amiguinhos. Gente, vai lá, dá uma passadinha no canal da Duda. Ela está trazendo novos vídeos no canal dela e muitas músicas do Boi. Então se inscreve, deixa seu like e dá tchau Dora. O rancho é lindo. E aí Oi Dora. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto